Rodriguinho tomando posição lá pra fazer a cobrança com 7 minutos o primeiro tempo. Jogada ensaiada, levantamento, Gabriel Novaes deixou passar, Gilberto de cabeça, corta Adrielson. Tá viva a bola, vem pra entrada da pequena área, insistiu o Patrick, furou o Rodriguinho. O passe atrás, o Bahia na cara do gol, defendeu o Carlos Eduardo! Defendeu o Carlos Eduardo, a pancada buscando o canto esquerdo. Ricardinho já olhou pra área, jogou por dentro, deu pro Betinho. Betinho fez o levantamento na área, o desvio, passa a direita do gol! E a cabeçada do Maidana passou raspando a trave direita. Abre pra receber lá na esquerda agora o Matheus Bahia, toca por dentro, deu pro Daniel, acelerou na entrada da área. Pro Daniel de novo, pro Gilberto, armou o chute, pra fora! Grande momento do Bahia no jogo, com o Gilberto arrumando mais uma vez. O Gilberto tá jogando verdadeiramente como um pivô, né? Veja como ele faz a assistência, ó! Deixa limpa pro Rodriguinho bater por cima! Gabriel vai passar lá o lateral, prendeu o Gabriel, já passou o lateral o Matheus Bahia. Ele preferiu por dentro aqui pro Patrick, na entrada da área, clareou, bateu na trave! Explodiu na trave do goleiro Carlos Eduardo! Sobra de bola pra Matheus Bahia. Gabriel Novaes, pressão do Bahia, limpa na entrada da grande área pra bater. Deu o combate ali o Betinho, sobrou limpa na entrada da área! Spalma Carlos Eduardo, foguete de Daniel! Olha o Bahia, clareou pra bater, que jogada do Rodriguinho, bloqueado pelo Maidana! Sobrou a bola aqui pro Edson, Edson para Daniel, abre na direita, na entrada da área, Patrick! Golaço! Gol! Gol do Bahia! Estavam deixando chutar, tava clareando na entrada da área, o Rodriguinho arriscou, o Edson arriscou na trave, e agora o Patrick acertou um foguete, a bola foi no ângulo esquerdo, vencendo o goleiro Carlos Eduardo. E aí vem Bahia de novo, na ponta direita, a bola pro Nino, para a Iba. Escapou da marcação do Dalberto. Ganhou espaço, foi a linha de fundo, colocou na área, tira bem marcão. Júnior Tavares, de presente a bola do Júnior Tavares, um presente pro Bahia, permanecendo o ataque. Rodriguinho pro meio da área, cabeçada, Carlos Eduardo! Defendeu Carlos Eduardo, a cabeçada de cima pra baixo, outro grande momento do Bahia. Toca mais atrás, deu a bola aqui pro Daniel, na entrada da grande área, virou na direita pro Nino Paraíba. Nino recebe, cruza na pequena área, cabeçada pra fora! Gilberto! Tocou na esquerda aqui pro Gustavo. Olhou pra área, cruzou, grande chance! Defesaço! Defendeu Douglas! Mikael de cabeça e o goleiro do Bahia pegou! Chegou o Bahia pela direita, olha o toque, vai entrando o pique na área, gol! Gabriel Novaes, gol do Bahia! Jogada toda aqui pela direita com o Nino Paraíba, eu falei dele pra você! Vai a linha de fundo, cruza, o Rodriguinho bate e a sobra de bola pra Gabriel Novaes na pequena área, é só empurrar pro fundo do gol! Gilberto! Bloqueado ali pelo Maidana, que bola! Ele descolou o Rodriguinho, ele e o goleiro bateu! Gol do Bahia! Lançamento sensacional de Gilberto! Botou o Rodriguinho na cara do gol e o que é uma vitória, vai virando agora uma vitória grande! Vai virando agora uma vitória humilhante do esporte, uma derrota humilhante na Bahia! O terceiro gol do Bahia! Vai chegando o Bahia, fácil, fácil, o Rodriguinho, Gilberto, espalma, Carlos Eduardo! Se aproxima lá pra receber o Micael, o passe sai aqui na direita pro Dalberto! E ele chuta pra fora, é apenas um tiro de meta para a equipe do Bahia! Vamos ver de novo o Bahia, Matheus, Carlos Eduardo, a sobra! Gol do Bahia! Gabriel Novaes, o segundo dele! Depois da parcial defesa feita pelo Carlos Eduardo, que vai tentando garantir o que está aí, mas não conseguiu! A bola se ofereceu pra Gabriel Novaes, que acertou um foguete no ângulo esquerdo!